I'm gonna get you Hã? Quem disse isso, caralho? Como assim? I'm gonna get you Bom, vamos começar o vídeo mesmo assim E aí gurusadas, estamos aqui de volta No GTA 3 Dessa vez começando aqui nesse apartamento Onde eu salvei o jogo Ainda bem porque Tava meio chato começar sempre naquele mesmo buraco lá em Manhattan Na verdade mesmo no início do jogo A gente começava num buraco né cara O cara sempre morou num buraco, coitado Aliás vou até aproveitar aqui E mudar a skin dele Me diz uma coisa, só tem essas duas skins Tem a Default Que é a Player e tem a Player Player, Player 2 Não tem outras skins não Tudo bem, com mods obviamente Tem todas as skins do mundo, deve até De tirar Anossauro Rex Mas dentro do jogo Tem que ter outras skins né Não pode ser só essa né cara Enfim, vamos pegar meu carrinho aqui Olha só que nave, já tá até ligado essa porra Vector M12 Nós vamos começar fazendo uma missão aqui no telefone vermelho Novamente Aproveitar que a gente tá perto, tá ligado? E nós temos que fazer todas as missões disponíveis Antes de terminar o jogo Até mesmo as do telefone Só aquela lá da corridinha que não me agrada muito Mas eu acho que eu vou fazer ela de qualquer jeito Pra poder fazer as seguintes Vamo nessa Ihhh cara, já vi já Missãozinha de levar carro Caralho que tá acontecendo aqui mano Tem tempo, tem tempo, tem tempo 5 minutos 53, 52, 51 Vamo lá Mano Peraí, peraí Missãozinha de levar carro Não pode bater Se bater vai explodir Ai ai ai, vai dar dor de cabeça Vai dar dor de cabeça Onde é que tá esse carro? Tá, tá ali Tem 5 minutos Tem 5 minutos e 30 segundos É tranquilo, tranquilo, tranquilo É tranquilo, tranquilo, tranquilo Vou deixar esse carrinho aqui, essa nave Pra pegar uma igual Olha só que beleza Ai sim Ai eu gostei Vamo lá, vamo lá Vá para o garagem com cuidado Se o carro bater poderá explodir Na verdade tem uma barra de detonação Como vocês podem ver ali ó Mas é melhor evitar né cara Eu acho que Não vai explodir em uma batidinha né Se tem uma barra Mas... Nossa, o que tá acontecendo com esse taxista mano? Caralho, certeza que essa van tem um cara da Uber dentro mano Certeza Vamo fazer o seguinte ó É lá no St. Mark's né É o restaurante, eu acho Ou é St. Marco? Não sei Só sei que é na primeira parte da cidade Então eu vou tentar pegar o túnel Onde é que é o túnel? Peraí, peraí, peraí É aqui Nossa, eu não tô lembrado se é por aqui, deixa eu ver Ah, é aqui sim, beleza Calma, calma, calma Sem bater, sem bater Aqui está o túnel Nós vamos diretaço pra lá mano Diretaço Ah, ah, ah Nossa Nossa, como eu deixei isso acontecer cara Como que eu perdi o controle do carro mano? Nossa Que burrada Deixa eu ver Francis Airport, Portland Island Pra lá que temos que ir Bom, pelo menos realmente não detona em uma explos... Não detona Olha só, não detona em uma explosão é foda Não detona em uma batida só mano Anda Anda Seus filhos da puta Anda logo Abre um espaço pra mim Nossa Ah, vai tomar banho Beleza É só evitar que os caras mudem de pista Seu... Seu idiota Seu idiota Pra que fazer isso? Pra que me ferrar mano? Ah, vão se fuder Bom, pelo menos o cara Abriu espaço aqui pra mim Show de bola Ah, vai tomar no cu Vai tomar no cu Não tem problema Não tem problema dar umas batidinhas mano O que importa é não bater até o fim Tá, Portland Highway pra frente Vamos nessa Ai 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 Mano, esse carro aqui desliza mais do que normal cara Já estamos aqui E começa a chover Tá, é lá na parte da esquerda O problema é que nessa parte aqui você sabe o que acontece né pessoal Eu tomo tiros de shotgun Na verdade é justamente por aqui que eu tomo tiro de shotgun cara Tem que cuidar É engraçado né, eu não posso bater o carro mas Chegando rápido nessas ruas assim eu acabo batendo ele e acabo saindo umas faíscas embaixo né Essas manjam Tipo essas subidinhas aí descidas de... Oh, o cara aqui Ai meu deus Ai meu deus, sai, sai, sai Nossa, quase Quase acabei a missão, meu deus Conserte esse carro Tá, então a gente vai ter que consertar Agora não me lembro onde é que fica o pain spray Só não entendi porque que os caras não atiraram em mim até agora, que milagre Bom Mano, só pode ser alguma facilidade na missão, a missão tá facilitando pra mim, não é possível cara Não é possível mano Eu já estaria morto nesse momento Agora deixa eu me lembrar onde é que fica o pain spray, algum lugar por aqui Faz muito tempo que eu não venho pra essa praia, essa parte da cidade Eu procuro evitar na verdade, essa parte da cidade né cara Mas eu acho que é por aqui ó Tem uma subidinha aqui, que eu lembro que fica numa subida Aí, aí está Show Bem certinho Olha, olha o que vai acontecer agora pessoal Vai ficar mais difícil ainda a missão Eu preciso levar o carro em perfeito estado E agora? E agora? Ai meu Deus Eu não sei se eu pego o túnel de novo cara, acho que eu não vou pegar o túnel de novo mano Acho que vai ser só dor de cabeça Só dor de cabeça pegar aquele túnel Então eu vou pegar a ponte aqui mesmo Depois, o problema é que a gente daí vai ter que procurar outra ponte, tá ligado? No túnel a gente ia direitão E só cada um tem as suas vantagens e desvantagens Passar aqui Com muito cuidados Vou entrar nesse caminho aqui Logo a gente pega a ponte Na ponte é suave, não tem problema não A gente não bate o carro O problema é essas ruas mano Tá, vou entrar aqui na moralzinha Tudo direitinho Mano, não tomei um tiro de shotgun Como que eu sobrevivi Passeando por esse lugar da cidade cara Não é possível mano Tá, agora a gente pega o meio aqui né Aproveitar que não tem carros Imagina se um carro decide entrar no meio aí do nada Passou a propaganda da Jiquiti aí Vambora Agora Eu acho que tem que ir lá na Na terceira parte da cidade de novo né cara Não é aqui no meio Saiam, saiam fora O problema é que eu não lembro Eu nunca sei onde é que fica as pontes cara Ali tem a ponte, beleza Tá ligado que o mapa do GTA 3 nem é tão grande assim Mas mesmo assim eu fico me confundindo cara É bem esquisito isso É porque é um jogo sem mapa tá ligado Sem mapa no menu de pausa e isso Às vezes me atrapalha um pouco Vamos lá, bem certinho Não tem cara da CIA agora cobrindo a ponte Ai meu Deus Ó, essa ponte aqui já é mais complicadinha mano Eu sei, eu sei que vocês estão torcendo pra eu bater mano Eu sei cara Ai, ai meu Deus Ai, vai subir a ponte, vai subir a ponte Saiam da frente Minha nossa Ela tá subindo? Não, acho que não Show Maravilha, maravilha Tá, vamos fazer certinho aqui o negócio Vamos Agora começa a parte mais complicada de todas Esse mapa, eu não sei me achar nesse mapa cara Pera ai Nossa, mano Como que isso aconteceu? O cara se lançou pro meu carro Cês viram? Que coisa bizarra mano Imagina se isso ocasionasse a danificação do meu veículo Ai eu ia quebrar esse teclado mano, na moral Tá Vamos ver onde é que é o caminho agora Olha isso cara Olha isso mano Não, é sacanagem cara Talvez seja por aqui, vamos ver Ae, é por aqui Ou na verdade, não Não, é pra... Puta merda, é pela ponte cara Bom, tudo bem Eu vou por aqui Depois a gente Muda o caminho Com muito cuidado Ó, essa curvinha tá perigosa Essa tá perigosa Ó, esses caras entrando ai sem parar Ah mano, olha esse mapa cara Olha esse mapa Tá me fazendo dar toda essa volta cara Ok, eu dei uma volta Eu realmente dei uma volta Olha só que retardado Tudo bem, eu vou voltar lá e pegar a ponte Vamos dar um desconto pra mim tá Porque eu fiz todo o caminho certinho até agora Não bati em ninguém Pera ai, calma Vamos com calma, 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 calma Tá vermelho, não passem Show Agora sim a gente pega a ponte certinho mano Eu fiz todo o caminho certo até agora Não tem problema errar uma ou duas coisas Aqui está o ponte Nossa mano, que... Eu acho que essa é a missão mais... Mais cuidadosa que eu já fiz na minha vida cara Nunca fiz com tanto cuidado No GTA San Andreas eu capotei o carro inúmeras vezes Porque eu tinha pressa Pra concluir as missões, tá ligado? Aí é que ferrava Pô, a gente vai ter que descer essa cobrinha finalmente Vamo nessa Uhhh! Quase! Tá louco rapaz Até ia tentar um drift aqui Mas é melhor não fazer besteira Olha isso, olha isso Tá Eu tava me sentindo andando na freeway Antes de ser duplicada, tá ligado? BR-101 BR-101 Antes da duplicação, mano Cada curva é um ataque do coração Tá Chegamos Chegamos O carro tá lisinho Tá lisinho esse carro, mano Meu carro ainda tá aqui, cara Tá completa Nossa, amor do céu Que maestria Que maestria Olha só o que eu vou fazer agora Aaaaah Ah é? Hã? Tá bom então, quer ser hardcore? Quer ser hardcore? Quer ser hardcore? Quer ser hardcore, carrinho filho da puta? Então toma essa Otário Toma essa Carinha fica ligando aí de Los Santos Pedindo pra eu fazer as coisinhas Vem aqui tu mesmo, desgraçado Então vamos fazer o seguinte agora Chega de missão No telefone vermelho por enquanto Vamos fazer uma missão Da Yasuka Uma missão da açúcar Então pra isso Nossa, agora eu posso bater a vontade Que delícia Pra isso vão simplesmente Cortar o vídeo E quando vocês veem que eu corto o vídeo E apareço com um carro diferente Vocês sabem que eu fiz alguma merda, né? Sempre acontece Vamos chegar aqui, a Yasuka já está com seu carrinho aqui Bora subir o elevador Meu Deus, ainda? Miguel Certo Certo Tem alguma dessa famosa Estâmina latina Estou bastante exaustada Nós desestimamos os planos de Catalina Para o Spank Ele chega muito além da Yardy Vendê-la nas ruas de rua O cartel tem uma companhia de fronte A Capa Coffeehouse Eles estão vendendo Spank Tras ruas de rua Nós não temos a escolha Mas colocar essas drogas De fora da operação Abre-se Abre-se Meu Deus, cara Como que esse cara Não morreu ainda, mano? Na moral, na moral Isso aí está muito estranho Para mim, isso aí é o seguinte, mano Para mim, isso aí é uma BDSDM Isso aí é um caso de relação sadomasoquista Tá ligado? Tá ligado? Acho que está rolando aí uns Spanx Tá ligado? Um certo erotismo Peraí, vamos chegar aqui então Aí quando eu chego perto, né Quando eles ouvem o barulho do elevador Eles param tudo, né Sabe como é que é, né O que é isso aqui? Que? Que? Caralho, mano Eu achei que o cara tava vendendo pipocas ali Alguma coisa assim, mano Caraca Como que ele não matou, mano? Ê, bugou aí, campeão Nossa, voou a perna longe Cadê os caras? Ó o carinha ali, vamos ver Mas tá estranho isso daqui, cara Eu realmente tinha que matar esse cara, será? Bom, vamos dar uma olhadinha o que ele tem aqui Sai, sai, fora, campeão Eu não tô entendendo Isso aqui é pra destruir? É isso mesmo? Vamos ver Peraí, peraí, peraí Tem alguma coisa estranha, eu não estou entendendo Eu vou ter que ver o briefing Mas antes de ver o briefing Peraí, 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 peraí Antes de ver o briefing, por que não fazer isso aqui? Ah, rapaz Bem que eu desconfiei Mortes uma Cadê os próximos? Cadê as próximas casinhas? Peraí Ah, vou ter que ver o briefing Ok Tipo, eu vou ter que ir atrás da... Puta que pariu, mano É sério isso? É sério isso? Vai pra lá, cuzão Eu vou ter... Ah, não! Não! Uh! Quase Eu vou ter que sair procurando bocas de fumo Ah, finalmente apareceu uma no mapa, cara Tá muito estranho isso, mano Porra Tipo, o bagulho não aparecia no mapa nunca, mano Como é que eu vou saber onde estão as bocas de fumo? Tem sete minutos Tá, essa aqui eu vou chegar no carro Cadê? Cadê? Bem Ô, rapaz Uma batidinha, o bagulho chega a explodir Como assim? De certo eu bati no... Bati no botijão de gás ali Que tava... Cozinhando as dorgas Tá, vamos aguardar o próximo aparecer no mapa Vamos logo, cara Aparece aí Apareça, por favor Aí, apareceu É nóis Na frente da igreja, mano? Se eu não tenho Jesus no coração, cara Nossa, os caras são sujos Ó, eu já tô vendo mais uma aqui Ih Ah, bando de otário Mas o bagulho chega a explodir Eu não percebi, tá ligado? Não parei pra reparar se ele explode ou não Vamos aguardar o próximo aparecer Toda vez que eu faço uma missão da açúcar Eu pego o carro dela, né, cara? Não tenho nem dó, mano O carro dela é tão bom Mano, e aí? Eita, porra! Sai fora! Cadê o próximo? O próximo não vai aparecer, não, mano? Tá, vamos dar um rolê pela cidade aqui, ó Já matei quatro bonecos Eu acho que elas começam a aparecer Quando a gente dá uns rolê pela cidade Ó, apareceu um Beleza Show, vamos nessa Estou localizando A ditacuja Cadê você? Cadê você? Aqui está ela Vai com tudo! Bum! Cinco de nove Então é... Nossa Ah, caralho! Tem cinco minutos E eu preciso ir para as outras ilhas Aê, muito obrigado Carro bom é carro bom, mano Vamos lá, vamos lá Bom, olha só Eu fiz merda e tive que começar a missão de novo Mas eu já estou aqui na parte da primeira parte da cidade Vambora Preciso procurar as casinhas de venda de pipoca Deixa eu ver se eu encontro alguma logo de cara Aqui está complicado, mano O tempo está se esgotando Mas não surge nenhuma, mano Pelo menos no briefing diz ali Tem em Portland também Isso aqui é Portland Ok? Ali ó, surgiu uma Beleza Agora é só evitar os carinhas da shotgun Estamos de boa Ai, eles vão me atacar Eles estão me atacando Eu vou morrer Eu vou morrer Estou morto Estou mortinho Já era, olha aqui Olha aqui, mano Olha esses caras, mano Show, show Agora vai de embora Vai de embora Pelo amor de Deus Ai, esses caras de shotgun, mano São o meu pior pesadelo Depois de containers, é claro Tá, vamos lá, vamos lá Cadê o próximo? Faltam Não sei quantos são agora Bom, vamos ver, vamos ver Pelo menos ali diz Que tem alguns em Portland E Shulside, não sei o que lá Que eu acho que é a terceira parte da cidade Mas por enquanto eu só estou Percorrendo os caminhos aqui, né Pra ver se aparece alguém no mapa Mano, não aparece nunca Olha só que desgraça Mano, vamos logo Aparece logo Cadê os carinhas aí, mano? Porra Cadê os brotherhood, velho? Cadê os colombianos? Eu vou dar um corte transversal Aqui na cidade Vamos ver se aparece alguém no mapa logo Puta que pariu, mano O que está acontecendo? Qual é o problema dessa missão, cara? Minha nossa Tá, agora vai aparecer alguém Tem que aparecer alguém, mano Não é possível Eu entendi alguma coisa errada, cara Não pode ser Já que demorou tanto tempo Pra aparecer alguém no mapa lá Eu decidi ir pra outra parte da cidade Pra última Ó, agora apareceu alguém aqui Show Ainda tem 1 minuto e 37 Pelo que eu estou sabendo Eu acho que tem mais duas casinhas pra destruir Tá? Vamos ver se vai ser essa aqui Mais alguma mesmo Nossa, olha onde os caras botaram uma casinha Sacanagem, né, mano? Puta que pariu Vamos, 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 vamos Nossa, vou ter que subir essa escada, mano Que bagulho louco Sai! 7 de 9 Ih, rapaz Ih, fodeu, mano Tem só 1 minuto Ih, ai, caralho Vamos lá, vamos lá Pelo amor de Deus Por favor, não seja do outro lado da cidade Por favor 1 minuto dá tranquilo Mas desde que seja Numa distância razoável Tá, vamos indo aqui Mano, por que que não aparecem os caras no mapa? Por favor, aparece alguém Aí, finalmente Vamos, vamos, vamos 46 segundos Ai, meu Deus Não vai dar certo Não vai dar certo Será que todas as missões que eu faço nesse jogo tem que ser assim, mano? Na correria, cara Meu Deus Ah, 37 Ah, não vai dar certo Não vai dar certo Não vai dar certo Todas as bocas estão arruinadas Então, e aí, mano? Como assim? Como assim? Eu percorri a cidade inteira Vai tomar no cu Ah Deixa a missão falhar Vai tomar no cu essa merda Ah, mano Eu fiquei andando por minutos naquela cidade, mano Ai, se fodeu Agora ele apareceu Ah Como é que eu ia saber? Ah Como eu ia saber Que você tava aqui, seu filho de uma puta Agora eu tô aqui no Portland Eu preciso matar os caras lá que ficam perto dos malucos da shotgun Tá? Agora é a parte mais complicada Tá? Não é nem procurar os bagulhos A parte complicada mesmo É se livrar desses malucos aqui, mano Vamos ver se eu consigo sem morrer, tá? Vamos passar aqui na moralzinha bem rapidinho É nóis Show Show Vai embora Vai embora Vai-te embora Beleza Agora sim, ó Agora sim Um bom tempo Ainda tem 4 minutos e 20 segundos Opa Me para agora, seus cuzão do caralho Se eu soubesse onde é que é a entrada do túnel Eu iria pelo túnel, cara Mas eu não sei Então tudo bem O que eu poderia fazer também é pegar o trem Mas o trem Provavelmente vai demorar muito mais tempo Então vamos pegar a ponte mesmo Não tem problema A gente vai diretaço pra terceira parte da cidade Caralho Inacreditável, mano Não Não, não Sério, sério Ai, meu Deus do céu, mano Vou dizer pra vocês GTA 3 É um jogo cretino Meu Deus do céu Anda logo Anda logo O que acontece se eu deixar um carro aqui, ó Bem na hora Bem na hora Botar ali no buraco Show Vambora, vambora Nossa, mano Que co... Meu Deus Meu Deus Que azar Agora tá tudo certinho Já sei até a localização dos próximos carinhas Ainda temos tempo Dois minutos e pouco Tá Primeiro é aqui Vamos lá certinho O bom é que aqui não tem muitos carinhas protegendo, né A casinha de pipoca lá Aí fica mais fácil O problema é, mano A parte da shotgun lá é que ferra, cara Bem certinho aqui Olha só Boom Adios, muchacho É nóis Finalmente, meu Finalmente Vamos concluir isso daqui Ai, meu Deus Porra é essa, cara Meu Deus Ainda tem dois minutos Vai tranquilo Vai tranquilo Tentar cortar um caminho aqui, ó Não tem lago aqui Beleza Caminho devidamente cortado Shortcutters Ah, que alívio, cara Finalmente vou concluir essa porra Na verdade Melhor nem falar nada por enquanto, né Sabe como é que é esse jogo Esse jogo parece que tem ouvidos Parece que ouve eu comentando Tá ligado? Ele ouve eu comentando E sempre bola alguma merda pra acontecer, cara É nóis Missão concluída É isso aí, então Puta que pariu Que jogo problemático Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, pessoal Fico por aqui, então É nóis Tchau Até o próximo vídeo Tchau